Vamos nessa, vamos seguindo, gente. Moradores e comerciantes ali da Asa Norte estão assustados. Sabe por quê? São furtos, assaltos, ameaças, invasões. Uma série de crimes aí que tem feito, inclusive, muita gente sair da Asa Norte. Vários desses casos aí são cometidos por criminosos infiltrados entre moradores aí em situação de rua. Juliano Cartagena esteve lá na Asa Norte. Preparou uma reportagem especial sobre essa falta de segurança. Bora assistir, na tela. O homem que aparece nas imagens saindo de dentro da calçada é um ladrão de cabos de energia. O crime aconteceu na semana passada na Asa Norte. Moradores e comerciantes estão apavorados. Imóveis fechados por todos os lados. Quem pode, aos poucos, está se mudando daqui. A região, que já foi exemplo de qualidade de vida para todo o país, agora pede socorro. Eles entram, eles ameaçam. Se você não dá, eles ficam com raiva. Ameaçam de voltar para fazer alguma coisa. E o perigo diário ali, né? Que você sai do seu comércio e você não sabe se vai voltar a encontrá-lo da mesma forma que deixou no dia anterior. São dezenas de vídeos de câmeras de segurança mostrando a ação dos criminosos. Normalmente, eles agem de madrugada, encobertos pela escuridão. Nessas imagens, dá para ver um trio de moradores de rua se preparando para roubar fios da rede elétrica do prédio do Ministério Público do Trabalho, na 710-11 Norte. Repare, enquanto um se prepara para o furto, os outros dois comparsas observam a movimentação na rua. O crime foi no último dia 3. Uma semana antes, no final de julho, outro morador de rua usa o carrinho de supermercado para roubar a câmera de segurança de um comércio na mesma quadra. Essa dupla foi ainda mais ousada. Eles invadiram um prédio, pegaram o elevador e tentaram roubar as mangueiras de incêndio. A Carolina tem uma malharia aqui na quadra e, recentemente, ela recebeu uma visita para a Ládia Indesejada. Conta para a gente, Carol. Sim, eles vieram dia 5, entraram pelo bueiro da loja, levaram várias coisas, só que nós não demos conta, porque eles fizeram de uma forma com que a gente realmente não percebesse. E aí, quando foi dia 8, eles voltaram de novo, eles estão usando estratégia de um cone, colocamos, ainda não calculamos, né? Mas foi um valor bem alto em que eles levaram de mercadoria e está muito difícil na Asa Norte. Além do comércio ainda estar fraco, ainda estão levando o que a gente tem. E o jeito encontrado pela Carolina foi botar a mão no bolso e investir em segurança para tentar, pelo menos, assustar ou afastar esses criminosos. O Marlon está aqui com a gente, ele trabalha com isso. O Marlon, a demanda deve ter aumentado aqui na região, né? Cara, principalmente aqui na Asa Norte, cara, tem aumentado muito mesmo. E, por um lado, para a gente como comerciante, no nosso ramo, é bom, é. Mas a gente fica muito preocupado, cara. A capital do país está na situação que está, chegar da forma que chega. Eu já fui comerciante, tive realmente também que sair do comércio justamente por conta disso. Eu vim praticamente à falência, mas, graças a Deus, eu estou num ramo hoje que venho trazer o remédio dessas dores dos nossos comerciantes aqui da região. Repare nessa outra imagem. O homem passa com um cobertor nos ombros. Ele para na esquina, observa alguns momentos, depois escala a parede para invadir um dos apartamentos do bloco. A moradora acorda e começa a gritar. Nesse momento, o invasor pula e se depara com uma viatura da polícia militar que passava pelo local. O criminoso se passa por testemunha e indica aos policiais que alguém teria corrido em outra direção. Depois que a viatura passa, ele foge por um beco. Nada escapa da ação dos criminosos. Nessa outra imagem, o homem de chapéu rouba o hidrômetro e deixa a água jorrando por horas. Aqui, um morador flagra o momento em que um homem rouba os fios da caixa de manutenção de um prédio na 706 Norte. Prejuízo para os moradores e para o comércio. Nos últimos meses, a falta de energia provocada pelos furtos de cabos na região virou algo constante. Praticamente, todo dia tem uma ocorrência diferente por ali. A gente estava aqui na loja em atendimento, quando a nossa vizinha gritou, pega ladrão, que um desses moradores de rua furtou o celular e saiu correndo. A gente conseguiu acompanhar ele, só que chegou o exato momento que ele conseguiu pular o muro da escola e a gente não conseguiu mais pegar ele. Segundo os comerciantes, a situação piorou muito durante a pandemia. A quantidade de criminosos infiltrados entre as pessoas em situação de rua chegou a um nível caótico. Na maioria das vezes, os pequenos furtos são cometidos para comprar drogas. As cracolândias se misturam com os acampamentos de catadores de recicláveis. Esse aqui, atrás do Detran na Asa Norte, constantemente é visitado pela polícia militar. Em junho do ano passado, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ordenou a proibição de remoções forçadas de pessoas em situação de rua em todo o país, inclusive de seus bens e pertences pessoais. Pela decisão, estados e municípios devem adotar medidas que garantam o acolhimento dessa população. Desde maio, o GDF vem trabalhando com uma força-tarefa que envolve mais de 20 órgãos, entre secretarias de segurança, saúde, educação, assistência social e muitas outras. Mas, na prática, o grupo não tem muito o que fazer caso o morador não queira sair por vontade própria. Sem ter a quem recorrer, moradores dessa quadra aqui na Asa Norte decidiram criar seus próprios mecanismos de proteção. Um deles é tentar afastar os bandidos na base do barulho. A gente tem evitado muitos roubos, arrombamentos de carro. Realmente, quando você faz barulho, os meliantes correm. Segundo a Polícia Militar, várias prisões em flagrante são feitas na região. Principalmente por furtos de cabos de energia. Mas os suspeitos sempre acabam soltos. Caso você verifique qualquer movimentação estranha, mesmo quem esteja uniformizado com esses uniformes de telefonia, ou uniformes de companhias elétricas, é importante ligar para o 190. Qualquer desconfiança, a Polícia Militar vai ao local e vai verificar do que se trata. Esse perigo diário que a gente convive aí, você não tem mais previsão de quando isso vai acabar. Essa última imagem aí, que o cara está quebrando os parabrisas do carro, foi ontem, noticiamos aqui no começo do programa, né, com um link direto de lá. Daqui a pouquinho tem uma reportagem completa. Falei hoje no programa, por umas duas vezes, que estou preocupado com essa galera em situação de rua. Estou preocupado com essa galera em situação de rua. Não tem nada a perder, pô. Eles não têm nada a perder. Os crimes que eles cometem aí são pequenos furtos. Pequenos furtos não dá cadeia. Eles sabem disso. Eles sabem que os pequenos furtos não dá cadeia. Eles vão continuar fazendo. Eles vão continuar fazendo. São uns caras de pau esses aí, entraram num prédio para roubar ali aquele metal que tem nas mangueiras de incêndio, sabe? Aquele metal que tem na mangueira do incêndio. Outro cara de pau pra caramba é esse cara aí que acabou de sair do apartamento que ele ia furtar ou roubar. E aí desceu ali, apontou para a polícia. Ó, o marginal fugiu por ali. Na verdade, o marginal era ele. Na verdade, o marginal era ele. Até quando os comerciantes e os moradores do nosso plano piloto vão precisar conviver com isso aí? Vão conseguir conviver com isso aí? A gente viu um comerciante aqui hoje. Hoje ele está feliz, né? Até porque o comércio dele aí é de segurança. Mas antes ele quebrou por conta também disso aqui, ó. Um furto aqui, outro furto ali, outro furto ali. Imposto o cara pra caramba. O empresário não aguenta, pô. O empresário não aguenta. A gente tem que fazer uma força-tarefa. Eu já vejo que, inclusive, o Distrito Federal tenta tirar essa galera do meio da rua, mas pra eles é cômodo colocar na rua. A gente não tem uma lei que pode, ó, psss. Ô, meu irmão, vou te botar lá pro teu estado. Psss. Vem cá. Você vai voltar lá pro seu estado. Ah, não. Eu vou te colocar agora dentro de um centro aqui que vai cuidar de você. Não. Se eles quiserem, eles podem viver na rua. E agora, o que fazer? Polícia, ajuda? Ajuda. Mas que que adianta? Vocês viram que em poucos minutos ali o cara pulou, pulou do apartamento. Já tinha duas viaturas da PM ali. Duas viaturas da PM ali. Mas é muito mais bandido que polícia. Mas vamos fazer o quê, né? Não, não, não.